Não consigo expandir. Não consigo. Não consigo carregar nada. Não consigo. É nada. O que é que me está a foder-lhe todo pelo smoke. Ai, já derro. Ok, se pode logo matar. Se quiser pode me chamar chica. Deixei de o ver e mandei o rocket para lá mesmo e o gajo saiu do meio de duas paredes.